Aqui em Pinheiros tem madeiras Pinheiro, é isso mesmo, você vai encontrar, por exemplo, você que está reformando a sua casa aí, está querendo montar um quarto bacana, uma cozinha bacana, eles têm aqui portas, tem batentes para você, tem ferragens, tem toda a parte de madeiras para você fazer o seu quarto, para você fazer a sua cozinha, tem as ferragens também, certo Edu? A gente vai dar exemplo de preço aqui, começando com o lombrio, cedrinho mesclado, qualquer medida, um metro quadrado vai ser a quanto? R$ 7,99. R$ 7,99, tem o meia cana cedrinho mesclado que é esse aqui, 2x2 centímetros, olha o preço gente, que absurdo, de barato, e aqui a gente tem o forro e revestimento em PVC, que é esse aqui, lombrio de PVC, TWB branco, 20 centímetros, vai sair a quanto? A R$ 9,90 um metro quadrado. R$ 9,90 um metro quadrado, aí você fala assim, ah poxa vida, mas eu queria, estou fazendo aí a reforma da minha casa e tal, quer fazer o seu quarto? Contrata um arsineiro e vem comprar as ferragens e vem comprar a madeira aqui na Madeiras Pinheiro, certo? Ok. Que fica na Paes Leme. 1-3-6. E o telefone? 3-0-32-9-3-3-3. 3-0-32-9-3-3-3. Em Pinheiros tem Madeiras Pinheiro. 3-0-32-9-3-3-3.